Duas pessoas foram brutalmente assassinadas em um bar no distrito de Santo Antônio do Baixio, que é na zona rural de Periquito. Um crime cercado de mistério pela quantidade de conflitos envolvendo as vítimas de 52 e 58 anos, né? Gente, já abri a semana tratando um crime dessa natureza, né? Que tragédia, gente. É, mas é mistério, né? Deixa eu chamar o Lucas Alves aqui, nosso repórter. Lucas, a gente começa trazendo essa informação lá de Periquito. Por favor, bom dia. Bom dia, Nico. Bom dia a todos. É uma situação que assusta toda a população da região que a polícia investiga num distrito tão pequeno. Informações dão conta que dois suspeitos passaram na frente do bar e atiraram contra as vítimas. Ailton Ferreira dos Santos, de 58 anos, natural de Matias Lobato, e Delmiro Valadares de Andrade, de 52 anos, de Assuncena. São os homens assassinados na noite deste domingo. Um foi atingido nas costas e o outro na cabeça. Segundo testemunhas da polícia, os autores fugiram de moto sentido serraria. As testemunhas também, Nico, indicaram vários suspeitos. Entre eles, o indivíduo conhecido como possível assassino de aluguel e já suspeito de envolvimento em outros crimes de homicídio na cidade. E outro suspeito seria um homem, que teria recentemente discutido com Delmiro, uma das vítimas, e feito ameaças. Ainda foi apontado outros dois homens como suspeitos aos policiais. Segundo informações, eles tiveram um desentendimento, esses dois suspeitos, com um parente de Delmiro, uma das vítimas. A polícia ainda não prendeu ninguém, mas com posse dessas informações, informou que realiza o rastreamento para encontrar os autores do crime, Nico. Obrigado, Lucas, por essa informação, né? Aguardar os desdobramentos, a investigação aí, né? A polícia, qualquer informação que chegar lá, é importante que souber de alguma coisa, né? Porque é uma tragédia, né? A gente abre a semana contando essa tragédia nesse distrito de Santo Antônio do Baixinho, onde todos se conhecem, né? Localidade próxima, que é governador Valadares, pertence a Periquito. Obrigado, viu, Lucas?